Meus amigos, esse vídeo era pra ter saído já no domingo, no máximo na segunda pela manhã, mas eu não tava em condições, porque no sábado, meus amigos, eu fui na festa de confraternização de uma parceira nossa, da Tia Celulares, que festa, que festa de confraternização, quero agradecer demais a toda a família Tia Celulares, que me recebeu de braços abertos, foi uma grande festa, foi a melhor festa de confraternização que eu já fui na minha vida, tava muito top, muito top. Uma galera, uma família, uma família literalmente falando, muito bacana, muito obrigado por todo o carinho que tiveram comigo, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, tá? Mas voltando aqui ao nosso vídeo, pessoal, este final de semana teve as finais dos principais campeonatos de futsal do país, campeonato gaúcho, catarinense, paranaense e campeonato paulista. No Rio Grande do Sul, o campeão foi a CBF lá de Carlos Barbosa, aqui em Santa Catarina teve o clássico Jack Crona futsal versus Jaraguá futsal, o Joinville fez valer a semana de quadra e se sagrou o campeão em um jogo cheio de emoção, com a despedida do goleiro William dentro do Carl Hansen. Tem a final ainda da Liga Nacional de Futsal, mas dentro do Carl Hansen foi o último jogo do William, o William que tava desde os 18 anos aí jogando pelo Jack Crona, 10 anos defendendo essa camisa pesada e se despediu nesse final de semana com o Jack campeão catarinense. No Paraná, tivemos Pato Futsal versus Acel Chopinzinho, o Pato dentro de casa também fez valer campeão na despedida da carreira do Sinuê, o Sinuê se aposentou, agora virou dirigente do Pato Futsal também. E em São Paulo, aquele clássico pesadíssimo, Magnus versus Corinthians, Arena Sorocaba e o dono da casa campeão, Magnus, campeão paulista 2023. Mas, todos clássicos, todos campeonatos pesados, todos campeões incontestáveis, mas pessoal, no meu modesto ponto de vista, o melhor campeonato estadual do Brasil é o campeonato paranaense. Sem sombra de dúvidas, pelo tanto de time, pela diversidade de campeões, não tem como não ser o estado do Paraná o estado mais forte do futsal nacional na atualidade. Simplesmente, de liga, times de liga, times que disputam a liga nacional de futsal, sem falar os do brasileiro que tá por vir aí. Pato, atual campeão, Marreco, Cascavel, Humu Arama, Campo Mourão, Foz e Esporte Futuro. Sete, se eu não tô enganado, eu acho que eu tô esquecendo alguém. Eu acho que eu tô esquecendo, é o oito se não me engano, eu tô esquecendo alguém, não vou lembrar. Se eu lembrar, eu coloco aí nos créditos do vídeo, tá? Cara, só de liga, tá? Só time de liga, time pesado, time que disputa campeonato forte. Cascavel, bicampeão da América, não tem nem o que falar. Campeão intercontinental, agora, a semana passada, não tem nem o que comentar. Pato, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, enfim, uma paulada de títulos. De fora os outros times que não são, que não disputam a liga. Acel Chopinzinho, o Galo de Dois Vizinhos, a Cade de Garapuava. Cara, é muita equipe forte, é muita equipe forte em um só campeonato. Cara, é um nível absurdo, é absurdo. Deu pra ver na final do campeonato agora, o Pato, time de liga, time multicampeão, levando sufoco da Acel, que era atual campeã. Ganhou ano passado, não dá pra esquecer disso. O Acel era atual campeã paranaense, com todos esses times, todas as feras. Com Cascavel, com Pato, com Foz, com Marreco. O Acel era atual campeã. Pra tu ver o nível que é esse campeonato, o absurdo que é esse campeonato. A estrutura do Galo de Dois Vizinhos é absurda. Então, cara, tipo, não tem como alguém falar que o campeonato paranaense não é o mais forte do Brasil. Lógico que os demais campeonatos tem sua tradição. Tem aqui em Santa Catarina, tem em Joinville, tem em Jaraguá, tem em Joaçaba, tem em Tubarão. Tem a equipe do São Lourenço, que tá se estruturando, jogou a liga esse ano. Vai se estruturar ainda mais no ano que vem, tenho certeza absoluta. Na série, na primeira divisão, tem a equipe do Lages. Ou seja, é um campeonato absurdo também. No Rio Grande do Sul, a CBF, tem Atlântico, tem... Deixa eu lembrar quem mais, vou esquecer alguém, com certeza. Com certeza vou esquecer alguém. A CBF, Atlântico, a Soeva, enfim, é uma paulada. Lá em São Paulo, Magnus, Corinthians, São José, enfim. Enfim, cara, é muito time, mas o campeonato paranaense é absurdo. Absurdo na quantidade de times, na qualidade. É um absurdo de campeonato. Eu não sei se concordam com vocês. Se não concordam, deixa aqui nos comentários o que você acha. Qual é o campeonato mais equilibrado do Brasil, o campeonato regional mais equilibrado. Discorda, concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a tua opinião também, tá? Primeira vez que tá me vendo, seja muito bem-vindo ao canal Nerd Futsal. Já se inscreve aí, curta, comenta, compartilha todo o conteúdo, porque vai me ajudar demais. Beleza, galera? As minhas redes sociais estão aqui, ó. Me segue lá, Instagram, TikTok, Kawaii. E se inscreve aqui no YouTube, se tá me vendo no YouTube. Vai me ajudar demais. Beleza, galera? Valeu, aquele abraço. Fui! E se inscreve aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube.